o pessoal as melhores plantas para se colocar em um tanque de peixes vamos dizer tanque isso aqui é um balde vamos dizer tanque são essas pastas aqui ó essas são pastas alface de água mostrar outras para vocês e essa é loide aqui ó posso que vocês vejam não vejam direito que vocês podem estar colocando aí no aquário é no tanque de vocês na hora da reprodução de beta davi para que serve essa planta assiste esse vídeo até o final que eu vou te dizer porque que essa planta serve olá meus amigos do canal davi aquarismo seja muito bem vídeo mais uma vez no meu canal se você não é inscrito no meu canal se inscreva no meu canal deixe seu like que seu like é a fonte principal nesse vídeo ser compartilhado para outras pessoas e mais importante é apertar o sininho notificação para você que não conhece meu instagram meu canal no instagram davi aquarismo vai lá no instagram e segue ok e dê suas sugestões de vídeo aqui embaixo hoje nós iremos falar sobre as plantas qual a importância dela nos tanques de beta nos baldes ok se você tiver alguma dúvida pode colocar aqui embaixo ok a sua dúvida e eu queria falar pra vocês também é um criador que está surgindo aí aqui em pernambuco que ele se chama é eduardo eduardo é uma pessoa muito boa ok eduardo e ju eles dois estão criando betas de linhagem ok é ao certo não sei qual é o instagram dele não sei o nome o nome exato do instagram dele mas no próximo vídeo vou estar divulgando aqui o instagram dele aqui embaixo de eduardo e ju e eles têm betas muito boa muito bacana tem linha de golden linha de fã se tem é como é se diz quem de muita beta boa tá pessoal então é isso aí sem mais enrolação bora para o vídeo valeu valeu o que vocês podem ver meus amigos essa planta tá aqui não nos tanques de tanque de golpe pode ver tá aqui no tanque das beta fêmea quando tem minha fã se minha ctpk tem uma rede green aqui ó e também uma família de dumbo lá embaixo mostrar pra vocês aqui aqui também tem olha pessoal é essas aqui são as famosas elogias uma planta muito boa para você colocar no seu tanque de peixe aqui ó davi porque você coloca plantas no seu tanque gente é o seguinte essas plantas que ela tem um ela tem em várias funções ok 10 de reter a sujeira e transformar em algo orgânico né que essa sujeira daqui ó é fezes tudinho é você sabe que as plantas ela absorve né ela absorve fezes absorve é como eu disse todo o material orgânico da água fora que ajuda na oxigenação do seu tanque pode ver pessoal que essa água aqui ela tá meio aqui no youtube porque eu botei acabei de colocar ração mas quando eu vim amanhã aqui que eu colocar a câmera aqui que foi alimentar de novo ela tá cristalina porque todo matéria orgânico é essas plantas absorvem porque ela se alimenta disso sendo que essa faça e d'água aqui essa fase da água que ele só sobrevive com a luz do sol ok então é bom que vocês a gente tenham a luz do sol para que essa faça venha sobreviver também é aqui também pessoal aqui são os tanques de golpe red aqui ó eu joguei aqui tá de noite mas a vontade de gravar vídeo para mostrar vocês amanhã aqui ó pode ver também que eu coloco sempre em todos os tanques aqui também ó ó tem umas pastas aqui também como vocês podem ver onde está essa minha fêmea de fãs era para estar de castigo porque ela bateu no bateu no macho de confusão o peta macho está se recuperando ali já já vai ser acasalado em novo daqui a 15 dias aqui também pessoal é importante que você coloque um pouco em todos os seus tanques para que é só tá que tem uma certa biologia e faça bem para o seu peixe tanto seu peixe como seus alevinhos como os seus betas também tá tampando aqui pessoal tá tampando aqui vou mostrar outra área ali para vocês aqui tá escuro hein aqui pessoal tem pantas aqui também ó tá tipo isso aparece boa tá vendo tá vendo pra você se coloco aí não vai Tá vendo aqui, pessoal? A minha ninhada de Dumbo tá aqui. Vou acelerar pra vocês aqui. Aqui, ó. Tô dando zoom pra vocês aqui, pra vocês verem melhor. Vê se vocês conseguem ver melhor. Dá o foco aqui. Tá conseguindo ver aí, pessoal? Tá vendo essas plantas aqui? Vai servir aqui, pessoal, pra absorver a matéria orgânica e dar mais biologia pra água. E uma coisa interessante que eu tenho que dizer pra vocês aqui. Sabe o que essa planta faz aqui, pessoal? Essa planta aqui, quando ela vai apodrecendo, se desfazendo dentro da água, ela vai criando micro-organismo. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui nesse aquário aqui, ó. Tem um aquário aqui com plantas. Onde eu vou estar aqui, colocando o zoom aqui. Pra pelo menos ver se vocês conseguem ver. Queria muito que vocês conseguissem ver. Pessoal, não dá pra ver direito com a câmera. Mas tem muito micro-organismo aqui, pessoal. Tem muito micro-organismo aqui que serve para alimentar essas alevinas nos primeiros dias. Tem muito, muito, muito mesmo. Então é pra isso que a planta é importante. A planta é muito importante na hora da sua reprodução. Ok? Porque ela tem essas funções. Funções de dar biologia ao seu aquário. Fornecer oxigênio. Fornecer oxigênio. E transformar a matéria orgânica. Se alimentar da matéria orgânica. E se fortalecer as jaízes. Então é isso, pessoal. Vou dar um zoom aqui pra vocês. Daqui a um tempo eu vou estar atualizando pra vocês aqui. Como é que tá essa ninhada aqui. Como é que vai tá essa ninhada. Ok? Olha aí. Tem um bocado, pessoal. Tem muita, muita mesmo. Olha aqui. Tá vendo? Tem muita, muita, muita mesmo. Então é isso, pessoal. Se você acompanhou o vídeo até aqui. Se você tem alguma sugestão de vídeo. Deixa aqui embaixo. Deixa a sua ideia aqui embaixo. Sobre qual vídeo você quer ver. Sobre qual tema. Que aí eu vou estar divulgando aí. Mostrando pra vocês. Ok? Vou estar fazendo mais vídeo. Pra vocês. Ok? Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like. Apeça de notificação. E é isso aí. Tamo junto. E compartilha esse vídeo, pessoal. Pra quem precisa ter alguma dúvida. Tirar algumas dúvidas. Ok? Deixa aí nos comentários. Qual foi a dúvida que você ficou. Ok? E também deixa sugestão de vídeo. Pra que eu tenha. Esteja postando da próxima vez. Ok? Então é isso. No próximo vídeo. Vou mostrar pra vocês as minhas betas. Ok? Vou mostrar pra vocês as betas que eu tenho aqui. Ok? Este aqui foi um presente de Eduardo. Uma beta selvagem. Ele me deu o casal. Inclusive o Eduardo tá vendendo beta, hein? Pode ir lá no Instagram dele. Que ele tá vendendo muitas betas boas. É. Podem ver aqui. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima. Falou!